Aos Eito Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela o aceita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela cita, 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 cita E não vai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional, ela cita, gostei demais Essa novinha é profissional, ela cita, gostei demais O azul das nove, essa foda aqui na mente, bem maldade Senta na pica, na pica, tô certo, vai sentado Senta na pica, na pica, tô certo, vai sentar A partir de agora esse baile fica picão A partir de agora esse baile ficou picado DJ BJ DJ MJ DJ MJ Vai, 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 vai Vai, 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 vai самeteiro Oh, oh Oh, oh Ai, 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 ai Oh, oh Essa novinha é profissional, ela cita gostoso demais Ai 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 Ela aceita gostei demais Só na vinha é profissional Ela aceita gostei demais 4 das novinhas Essa foda aqui na mente Vem maldade Senta na pica, na pica do seto Vai sentar no culo voltado Vai sentar no culo voltado Vai sentar Vai sentar no culo voltado Vai sentar Vai sentar no culo voltado A partir de agora esse baile Fica picando A partir de agora esse baile Fica picando Vai descei Vai descei Vai descei Vai descei Vai descei DJ 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 MJ DJ MJ DJ MJ A partir de agora esse bia Ou O next �� Obrigado.